Vai, vai bater saudade, vai Vai doer no peito, vai E quando eu tento te esquecer o coração grita a você, vai Vai bater saudade, vai Vai doer no peito, vai E quando eu peço pra esquecer eu rezo e choro por você ainda mais E agora sem você é duro de entender que tudo se perdeu Lembrar você e eu, me bate o desespero, amor sinto seu cheiro Lembrança de nós dois e tudo que se foi No nosso lençol, as suas digitais, nossa primeira vez Foram lá cantar, cantar mais cantado O disco é um disco que tem uma simulação de um ao vivo Inclusive vai se chamar, acho que vai se chamar Sandro Coelho ao vivo em casa E eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui E transmitam um abraço às pessoas A vó, a piquinha, a vó Que eu fui, muito obrigado por os carinhos caindo É muito especial do meu coração Beijo Obrigado 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 Obrigado